Gente, mais um vídeo de visita a restaurante. Hoje eu vou retornar, como eu prometi que eu ia retornar no Labrasa, é isso mesmo. Finalmente eu vou conseguir retornar. Tô aqui, né, preocupada de não conseguir ser atendida porque eu já tô chegando perto da hora de fechar, que aconteceu alguns imprevistos, mas vamos chegar lá e ver se a gente vai conseguir ser atendida e aí eu vou filmar mais uma vez a experiência. Espero que vocês gostem, já dá like aí e já se inscreve se você não é inscrito. E se você não viu o primeiro vídeo, minha primeira visita, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, tá bom? Já, já eu falo com vocês. Já tô chegando. Comigo é a minha cunhada, que sempre está conosco e meu marido, né, que veio da primeira vez. Qual a sua expectativa? Minha expectativa é que eu possa comer bem, ser bem atendido, né, vamos ver. Então, gente, e assim que eu chegar, eu mostro pra vocês. De volta! Da outra vez eu não firmei direito, gente, o espaço. Tá bem vazio hoje, então a gente não vai ter pra ter uma ideia direito, mas... A primeira vez que eu vim aqui não tinha, é novidade, ó, o Hot Dog La Brasa. O valor bem legal, porque assim, a gente vem num lugar pra comer, é uma coisa diferente, gostosa, o preço com 10. Então, interessante. São hot dogs. O pancho, o Timmy Dog e o Go Dog. A gente fez o pedido, ó, de 4 sanduíches, às 9h31. Então, vamos ver quando é que chega. 9h40, 9 minutinhos já chegou, pelo menos a batatinha. A gente usa a batata na moral. Eu vou comer aqui e vou falar pra vocês como que é. Não. É muito boa, velho. Sério. Oi? Eu pedi peps. Você pediu peps. Crocante. Salgadinha. Tá deliciosa, na moral. Pode comer. E vamos experimentar o molho. Ah, merece blom, 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 blom. Blom, 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 blom. Delícia. Batata. Não tá boa, velho. O molho delicioso. Quer falar, Gabriel? Ele não gosta, gente. E você, comeu a batata? Gostou? A batata tá muito boa, mas eu achei muito salgada. Ah, não ouvi ele não, gente. Não ligou. Tá excelente. Tá bem o quê? Bem gourmet. Esse formatinho, gente, ajudou a ficar crocante assim. Tá maravilhoso. Mas outro ali do contra, ó. Pra gente, tipo, tá com salzinho? Tá, realmente. Pegaram o sal. E tá ótimo. Do mundo todo, botaram ele. Mentira. Gente, tá lindo. Olha pra isso aqui. Ai, mas deixa eu botar uma luz aqui pra vocês verem que coisa delícia. Ai, gente, ó, coisa linda. Agora a gente vai comer. E vamos ver, né? Uma Valentina comendo em dois anos. Perfeito. Tá bom. Ó, gente, vamos tirar aqui. Esse negócio é bom, velho. Tem bem com o Jesus. Ai, como é isso? Eu pedi povo e você pediu. Eles não pediram. Não, mas eu não quero ir aqui com ele. É. Eu acho que tá só degustado. Gente, eu tô gostando, velho. Ai, meu Deus. Agora se a gente comer, não olha isso aqui. Não coita com o meu amor, velho. Eu quero dizer, só se eu te adivino a fome. E se a gente dança a palomitação, não é possível? Não dá, velho. Vou ver. Mais dois. Esse é o meu. É. Aí, esse mesmo. Ai, eu vi que ele se baixa em novo, lindo, maravilhoso. Arrasou. Come aí, gente. Vou mostrar pro povo. Tá bom. Pronto, gente. Já em casa. Já tirei maquiagem. Mas eu vim aqui pra finalizar o vlog. Eu esqueci de finalizar o vlog, não. Eu vim aqui pra finalizar o vídeo. Eu esqueci de finalizar o vídeo. Pra dizer o quê? Que a experiência foi excelente. Como vocês viram, eu só fui elogiando durante o vídeo. Tava delicioso. Tava delicioso. É tipo assim, ó. Muito satisfatório. O tamanho do hambúrguer. O blend é... No tamanho excelente. Então, o preço vale... O... A qualidade, né? Então, eu vim aqui agora deixar o meu setor de aprovação. Valentina. Gente, vá lá. Visite. Vale super a pena. E... Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau.